A literatura não trata do que aconteceu, e sim, do que poderia ter acontecido. Aristóteles, poética. O passado não passa de um tipo de futuro que já aconteceu. Bruce Sterling, guia do usuário do steampunk. Ações e palavras, o que fazemos e o que escrevemos, são o próprio material que compõe a realidade. Antoine Frederico Luizon, em missiva ao escritor Dante D'Agostini. Toca Livros e Caixa de Histórias apresentam A lição de anatomia do temível Dr. Luizon Em um Brasil retrofuturista, onde serviçais robóticos e geringonças apocalípticas Coexistem com o sobrenatural, o jornalista Isaías Caminha desembarca em Porto Alegre Surgia monstruosa, como uma explosão doentia e mutante Nascida da liquidez, qual assombro evolutivo Para cobrir a prisão do infame assassino Dr. Antoine Luizon Desaparecimentos de integrantes da alta sociedade há mais de um ano Assustavam os cidadãos da capital sulina Até que os esforços do policial Pedro Brito Cândido e de sua equipe Levaram à prisão do responsável Aprisionado no lendário asilo São Pedro Para psicóticos e histéricas Na noite anterior à sua execução, porém O vacínora escapa Desaparecendo como um fantasma de folhetim Acordei da noite turbulenta Com o barulho de uma sirene de emergência Atônito e nervoso Pensei tratar-se num primeiro momento Do sinal de incêndio No mesmo compasso da litania elétrica Os gritos dos condenados em polvorosa Faziam o lugar parecer uma casa de loucos na madrugada À medida que Isaías emprenha-se no mistério do desaparecimento de Luizon Passa a questionar seus próprios valores Luizon pareceu-me ainda mais admirável Trazendo à lembrança figuras do meu passado Era como se aquele homem soubesse dizer os nomes das estrelas do céu E explicar a natureza da chuva e dos... Força de amizades improváveis Prisado Isaías Diante da vista Tens duas escolhas Viver com medo Ou caminhar em direção à noite Como eu e meus amigos temos feito Já há certo tempo Caso queiras unir-te a nós Esteja hoje à noite no porto À frente do mercado público Atenciosamente E junta-se ao Parthenon místico Sociedade secreta Que reúne o imortal satanista Sofieri de Azevedo O cientista louco Doutor Benignos A médium indígena Vitória Cauã E os aventureiros do oculto Sérgio Pompeu E Bento Alves Você acabou de ouvir o trailer Agora fique com o começo deste audiolivro Primeira parte Jornalistas e monstros Na qual Isaías caminha Depois de vários calmantes Chega à cidade de Porto Alegre dos Amantes E contata damas fatais Robóticos portentos Ocultistas elegantes E psiquiatras odientos Noitários de Isaías caminha Rio de Janeiro De todos os orixás 8 de julho De 1911 Colimando glórias extraordinárias Deixei a carruagem mecanizada E dirigi-me ao aerocampo O artificial frescor do meu transporte Foi quebrado pela tarde abafada E úmida Com nuvens pesadas Se anunciando no horizonte Da Baía de Guanabara A minha frente Quatro dirigíveis gigantescos Aguardavam na iminência De seus destinos Os decks de embarque Estavam cheios Com toda a gente excitada Diante das aeronautas Que flutuavam em periosas Maculando de escuro metálico O céu azul anilado Abaixo dessa visão O vapor cinzento dos montes Que iam e vinham das fábricas E dos estaleiros ao redor Somavam-se A fumaça dos charutos Dos cachimbos E das cigarrilhas Ansioso Penetrei naquela nuvem humana As jornadas nos novos Zepelins Sempre me deixavam Um pouco taciturno Por mais que a tecnologia Aerostática Fosse a mais segura Em termos de velocidade E conforto Tratava-se de um imenso balão elíptico Preenchido com gás hélio Não pressurizado Que sustentava três vagões metálicos Com todos os recursos Que uma viagem ferroviária tradicional Oferecia Do trem de passageiros Com seus bancos triplos Voltados Um para o outro Com uma mesa Que servia de birô de trabalho Tábuas de carteado Ou suporte para refeições Podia-se trabalhar Conversar Ou vislumbrar a vista Pelos janelões envidraçados Podia-se também Aproveitar as mesas do restaurante Ou as camas confortáveis Da classe superior Luxo do qual Nunca fiz uso Dirigi-me a plataforma de embarque Da classe inferior Como seria de se esperar De um homem de minha profissão Caso Luizon O famigerado ali estivesse Acenderiam aos céus do outro lado Na companhia dos granfinos políticos Ricaços famosos Industriais de fome E artistas de renome Os senhores deste universo De improváveis contrastes Tecnológicos e morais Ao apresentar minha reserva Ao funcionário robótico Que repetia errônea e estupidamente Boa viagem nas chegadas E seja bem-vindo E seja bem-vindo nas partidas Adentrei o túnel metálico Em direção ao Zeppelin Princesa Isabel De fabricação argentina Os dirigíveis brasileiros Tinham capacidade Para 220 passageiros Além de uma tripulação De uns 40 integrantes Seus três vagões Suspensos por cintas metálicas De bronze fundido Tinham dois andares Para passageiros Além do compartimento Da tripulação E dos restaurantes No último deles Havia a sala da maquinaria Responsável pelas Três potentes hélices Que moviam o dirigível Para mim Diante de toda aquela Modernosa artesania Era como se o mundo Continuasse a evoluir Num progresso sem limites Eu obviamente Fui um dos últimos A embarcar Uma vez que minha Cor mestiça Sempre causava estranhamento Aos visores Fotossensíveis Dos robótipos Ao escutar a mensagem Etnia desconhecida Questionei-me Sobre o absurdo Daquela frase Num país como o Brasil Após encaminhar Reclamação tipografada A companhia Espaço aérea Adentrei No movimentado Compartimento Ao tomar meu assento No corredor Visto que os bancos Próximos às janelas Estavam ocupados Vislumbrei Meus companheiros De viagem Todos acenavam Para os terrestres Conhecidos ou não É o ritual De despedida Que todo viajante Inexperiente Adora reproduzir Quanto a mim Habituado Às rotineiras Viagens Como correspondente Do crepúsculo Tais práticas Pareciam-me tolas Quando não Enfatizavam Minha própria solidão Acomodado Aos meus pensamentos Respirei fundo E aguardei O término Da balbúrdia Quando partimos Lenta e calmamente A incitação E as conversas Deram lugar Como em toda viagem Ao silêncio Quebrado Quebrado Vez ou outra Pelo barulho Das hélices Ou pelo movimento Das pás metálicas Responsáveis Pelo empuxo Da subida E pelo direcionamento Do barco aéreo A esses ruídos Mecânicos Se uniam Os passos Metálicos Da tripulação O ronco Dos obesos E o choro Dos infantes Ao abrir Minha valise Técnico-jornalística Retirei Os ficheiros Metalizados E meu caderno Particular Depois de Registrar Ideias Folhei Os arquivos Do caso Que investigaria Na capital Gaúcha Porém Ao refletir Sobre minha Incumbência Acometeu-me Um tumulto De sensações Indefinidas Luizon E seus crimes Espreitavam-me Como um fantasma Utilizando Boa parte Da mesa Espalhei Fotografias Anotações E reportagens Sobre os crimes Do médico Pintor E ensaísta Acusado De anúmalos Homicídios Em série Nenhum Outro nome Se fizera Tão onipresente Nos lábios Dos republicanos Dos Estados Unidos Do Brasil Nos meses Idos Como o de Antoine Frederico Luizon Seus crimes E a subsequente Investigação Pegaram de assalto Não apenas A capital Do Rio Grande do Sul Antiga Porto dos Amantes Como também As capitais E cercanias Das vastas E longínquas Paragens Nacionais Desaparecimentos De integrantes Da alta sociedade Há mais de um ano Assustavam Os cidadãos Da capital sulina Até que Os esforços Do policial Pedro Brito Cândido E de sua equipe Levaram A prisão Do responsável Posicionei Diante da retina O monófilo Tecnostático E deixei Que o dispositivo Destacasse Os padrões Discursivos Que se repetiam Naquela Paisagem textual Expressões Como Monstruoso Pederasta Terrível Diabo Mephistófelisto Piniquim Assombrosa Perversão Da natureza Maníaco Estripador Psicótico Cusilânime Acelerado Irascível Depravado Idiondo E Alcaide Infernal Entre outras Vinham à tona Com risível Insistência Ao reiterá-las Os jornalistas Enfraqueciam Seus verdadeiros Sentidos Tornando Luizon Mais um Vilão De histórias Detetivescas Do que Um personagem Real Um homem Cuja loucura Deveria ser Estudada E compreendida Era ali Demonizado Seguia Notando Essas Ponderações Em papéis Esparços O restante Do percurso Transcorreu De modo Enfadonho Exceto Pelas Interrupções Das responsáveis Pelo serviço De bordo Não sei Se devido Ao excessivo Conforto Das poltronas Estofadas De cetim Vermelho Que produziam Um vulgar Contraste Com o marrom Amadeirado Da embarcação E suas aberturas De aço Escuro Ou se devido Ou se devido As grandes emoções Que martelavam Meu peito Invadiu-me Um letargo De chumbo Levando A inteligência A interromper Seu fluxo Encostado 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 No espaldar Da poltrona Com as fotos E toda a papelada Abaixo Das minhas mãos E o monóculo Ao lado Viajei Semi-adormecido Sendo acordado De quando em quando Pelos solavancos Aéreos Quando isso Acontecia Eu abria Violentamente Os olhos Para a paisagem Que fugia Pela janela Do vagão Suspenso Abaixo De nós O verde Selvagem Do Brasil Desenhava-se E entrecortava-se Desde as charnecas Úmidas Ao sopé Dos montes médios Abaixo Até o ponto Que o olhar Alcançava Um mato Entrincado Adensava-se Num verde Escuro Intocado Que devia Encerrar Feras Bestas Vermes E plantas Floridas Na pluralidade Da geografia Do imenso País Acima Da tal Selvageria Naquela Barcaça De sonho A civilização Avançava Flutuando Numa lentidão De navio Noturno Em vez De cingrarmos Ondas Cruzávamos Ventos E nuvens Nessa imensidão De tufos Naturais Vivos Tentei Com esforço Encontrar-me Naquela Desordem Cósmica No vagalhão Infindo Da paisagem Mas quando Desviava Daquelas Imensidões Eram os Horrores Do universo Humano Que me oprimiam A mente Embasbacada Logo abaixo Das pontas Dos meus dedos Na forma De ilustrações De fisiologia Humana Cópias Dos órgãos Que Luizon Arrancara E desenhara Queria-me Deitado Lá fora Na indefinição Do verde musgo Esquecido Dos homens E dos seus Dramas De outrora E de sempre Cedendo As fantasias De dissolução E as barreiras Da consciência Turva Adormeci Não sei Por quantas Horas Não sei Por quantos Minutos Pois o sonho Foi demorado Nele Encontrei Um homem Velho Lucidamente Insano E um jovem Imortal Demoníaco No caos Onírico Vi Três Mulheres Vó Mãe E filha Irmãs Amantes Vestidas Luxuosamente Num palacete Decadente De sorte Dos prazeres Eram Três Pitonisas Eram Três Fiandeiras Moiras De impensáveis Encantos Luizão Dançava No meio Do salão Com uma negra Belíssima Ambos Mergulhados Na escuridão Do olhar Um Do outro Depois Vi-me Sozinho No quarto Da velha Casa De pensão Em segundos Voltava Ao casarão De festa Onde uma dama Indígena Sorria Com úmidos Lábios Petrificantes Esperei-te Sempre Por que Demoraste Despertei Abraçado Ao caos Da papelada Ignóbil Com a noite Começando A devorar As imagens Diurnas Cobrindo-as De melancolia E abandono A escuridão Passava Pela minha face Acariciando Minha barba Mal feita Por entre Matagais Semi-adormecidos E obscurecidos A embarcação Aproximava-nos Do destino Pela caixa Fotoacústica A voz Lusitana Anunciou A chegada Depois De uma viagem De seis horas A uma velocidade De trezentos Quilômetros Por ciclo Ignorando Os companheiros De mesa Que ainda Bebiam E jogavam Vislumbrei No seio Do abismo A grande Lagoa Pantanosa Do Guaíba Margeada De um lado Pela escuridão E do outro Pelas luzes Portuárias Porto Alegre Surgia Monstruosa Como uma Explosão Doentia E mutante Nascida Da liquidez Qual assombro Evolutivo Minha percepção Foi guiada Pelo espetáculo Daquela chegada Ficando Ficando Por instantes Confusa E arrebatada Enquanto Eu próprio Sorvia Com todos Os meus Sentidos Um outro Mundo Que se Anunciava Além das Limitações Materiais Tal Espetáculo Noturno Transtornou Me os Nervos Ainda Marcado Pela Caótica Experiência Imaginária Do sonho Senti-me Transmutado Meus sentidos Aguçaram-se Chegando As narinas Perfumes E essências Até então Desconhecidos Minha consciência Entorpecida Durante toda A viagem Despertou Altissonante Pulsando A expectativa Da chegada Diante Dos olhos As coisas Do mundo E todas Elas Penetravam Em mim Com uma Volúpia Que me era Estranha Cerrei Os olhos Ao pântano Abaixo As suas Pequenas Embarcações Marítimas Paradas Na linha Do porto Aos bundes Elétricos Que iam E vinham No tracejado Das ruas Diminutas Aos pontos De luz Que explodiam Em infinitos Feixes A cidade Que se ofertava Como dama Sombria No requinte Do tafetá Bordado Nos traços De sua Maquilagem Na obscenidade De seus segredos Como a contemplar Um corpo Desejado Vigiei A paisagem Urbana E almejei Seus perfumados Enigmas Suas curvas Arquitetônicas Suas sombras Cadentes Do alto Da nave Duas cidades Irmãs Se exibiam Orgulhosas Gêmeas Malditas Uma real Outra imaginária Liquefeita No espelho D'água Do Guaíba Aquele fim De dia Moribundo Fingia Resistir A noite Imperiosa Esta Ao calcular A recusa Reforçava Seu negrume Quanto mais Nos aproximávamos Mais nítida Era minha leitura Do texto urbano Com suas linhas Ruas E suas palavras Prédios O casario De fronte A orla Da praia Surgia Em seu aspecto Revolto Caótico Compondo Com o lago E os morros Que cercavam Os limites Da cidade Um trato Oculto Um mapeamento Lógico Mesmo em desalinho Agora A barca voava Abaixo Ao longo De uma comprida Ilha Pejada De edifícios Perto e longe Pequenos barcos Elétricos E mecânicos Vaporentos Desenhavam Delgadas Linhas Diagonais Na calmaria Das águas Lançando Aos céus Penachos De fumaça Que se uniam Aos que Ascendiam Das chaminés Das fábricas Na região Do porto Que apenas Víamos A distância Pontos Revelavam A movimentação Dos homens E das mulheres Como se porto Dos amantes Recriasse Uma tela De ultrapassado Romantismo Diante de mim A cidade Parecia Enamorada Do lago E este Lhe devolvia O fascínio Beijando-lhe O perfil Curvilíneo Desviando Nossa atenção Do espetáculo Terrestre Um dirigível Militar Aproximou-se E deu-nos Permissão Para atracar A tripulação Reanimou-se Agora não Pela excitação Da partida Mas pela imagem Da cidade Iluminada Na expectativa Enérgica Da chegada No porto aéreo Situado próximo Ao arraial Dos aviadores Familiares Esperavam Os seus queridos Amigos Aguardavam Seus convidados Amantes Ansiavam Por reencontro Ninguém Esperava por mim Ali Ou em qualquer lugar Enquanto Alocava Meus utensílios De trabalho Na valise Metálica As escotilhas Laterais Dos vagões Se abriram Vomitando Cabos de aço Em direção Aos suportes Terrestres Acendi Uma cigarrilha E inspirei A fumaça Imaginando O zeppelin Gasoso Transmutado Numa gigantesca Aranha Grávida No seu estômago Formigas Esperavam O nascimento Na cisma Profunda Na qual Se engolfavam Os tentáculos Do dirigível Foram Içados Até os túneis De embarque E desembarque Imensos Deques De metal Que conectavam O solo Ao aeronavio À direita A classe superior À esquerda Eu e o resto Da gente Presa Nesses suportes A aeronave Planava Quatro metros Acima do solo Enquanto Carruagens Anunciavam Sua presença Buzinando Entediado Deixei-me ficar Enquanto A populaça Descia Um funcionário Da companhia Espaço Aérea Vendo minha Letargia De fumante Veio informar-me De que deveria Deixar A embarcação Desci a escadaria E cheguei Ao controle De passageiros Onde outro Funcionário Robótico Checava Os cartões Seja bem-vindo A capital Do estado Do Rio Grande Do Sul Se bilou Por entre As engrenagens Da face Metálica Seu movimento Era automático Ora furando Cartões Ora checando Passageiros E tickets A mim Desejou um Faça uma Boa viagem Além da valise Portátil Eu havia levado Uma bolsa De couro Com as poucas roupas Que utilizaria Nos próximos dias E um segundo par De sapatos Ao deixar o aerocampo E suas plataformas Deparei-me Com um cenário Desolado E agreste Pouco lembrando A imagem vigorosa Que prendera Na retina Ao posar Na cidade Na rua Charretes Passavam Puxadas Por cavalos E éguas Num pictograma Demodê Que havia muito Não se via Na capital Carioca Por um momento Pensei Que aquela paragem Árida E subdesenvolvida Explicaria Os eventos Atrozes Transcorridos Na cidade Na frente Da estação Do outro lado Da rua Havia uma praça Decrépita E imunda Entregue Ao matagal Que crescia alto Na calçada Crianças Brincavam Feias Subnutridas Barrentas Sonhando Um dia A partir dali Num daqueles Dirigíveis Retirei Um lenço Do casaco E senti-me Um afrescalhado Francês Visitando Planícies Africanas Anojou-me O gesto Guardei O lenço E respirei O ar imundo Lembrando-me Da minha Desigualada Origem Em instantes Tomei um bonde elétrico Até o miolo Da capital Rio Grandense Antes da silenciosa E lenta Embarcação Atingir o mercado Público A noite Caiu de todo Na curta viagem Uma multiplicação De casebres Se aglutinava A beira do rio A minha direita Com cortiços Ruelas E becos A formar Um contraponto Ao cenário Urbano A esquerda Nele Longos riscos De fogo E eletricidade Brilhavam No bonde Poucos homens E muitas mulheres Coquetes Sem dúvida Que iam ao centro Para uma anoitada De trabalho Uma delas Uma morena De pele pálida E olheiras Indisfarçadas Sentindo-se Observada Deixou cair O chale Que lhe cobriu O busto Ofertando A carne Amaciada Desviei o olhar A medida Que o bonde Semi vazio Chegava Ao destino Central Pelas calçadas Um vai e vem De gente Animava a praça Do mercado Se até então Minha impressão Fora das piores Mergulhar No âmago férreo Daquela cidade Movimentada Ressuscitou Meu ânimo A minha esquerda A pedregosa Fachada cinzenta Do quartel General Central Começava A recolher-se Nas sombras Na rua À frente Ao lado Da praça Quinze De novembro E do seu Famoso Café Uma fila De carruagens Mecanizadas Na calçada Putas e putos Formavam grupos Cuja unidade étnica Era a regra Negros Índios Mulatos Calcasianos E orientais Bomboleavam As ancas Ressignificando O título Do prédio Quadrangular Que ofertava Víveres Era todo Um espetáculo Triste Que se desfilava Diante dos olhos Segui para um Quiosque De variedades Na esquina Oriental Da praça Um pequeno Vagão De trem Transmutado Em loja De noturnas Conveniências Após Observar Os vários Produtos Ali dispostos Pedi ao Atendente Mecânico Duas carteiras Das minhas Cigarrilhas Prediletas Uma garrafa De vinho Tinto E alguns Jornais Da cidade Entre eles Estavam o Nacional O Cubo Os regionais A voz do povo E o correio Da elite O semanário Positivista O templário Os jornalecos De direita E esquerda O republicano E o conservador O pasquinho Bisturi E os abolicionista O eco-escravo E o exemplo Por fim Pedi também Uma revista Literária Chamada Sussurros Do Guaíba Ilustrativo Que apresentava Contos decadentistas Poesias simbolistas E manifestos Ocultistas Enquanto Observava Os multicores Contornos Da populaça Que chegava E partia do centro Alguns indo Para suas casas Outros Vindo para a noite Ouvi o nome De Louison Animando A conversa De dois cadetes Uma jovem Bem vestida E na companhia De uma senhora Carola Escancarou Os olhos azuis Ao ouvir A menção Pelo visto Os crimes Aos quais Dedicaria Meus próximos dias Protagonizaram As consciências As conversas E os pesadelos Daquela cidade Ali Parado Ao lado Da rua E entregue A michórdia De vozes E ao alarido Dos bondes Dos soldados Das carruagens Dos robôs E das carnes A venda Fumei um cigarro Terminando De pintar Meu quadro mental Com minha bagagem No chão Encostada Na perna E os jornais Sobre ela Fumei com gosto Deixando Que aquela Constelação De perfumes Imagens E cores Orbitasse meu crânio Coroado Pela profusão Do verde Que decaía Em cachos Vigorosos Do alto Das copas Senti surgir Um tipo De vívida Poesia Que abraçava O vento Do rio Os prédios O céu E a noite Para além Do formigueiro Humano Entreguei-me Como raramente Fiz Ao aconchego Do instante A solenidade Do ruído Urbano A energia Dos hortos Selvagens Que formavam A arquitetura Daquela Cidade moderna E antiga Civilizada E atroz Era um escravo Dos sentidos Das impressões Múltiplas Sombrias E discordantes Em tudo Fascinantes Havia naquele Antro Um brando Ar de sonho Que me inspirava Vastos sentimentos Prosseguindo Dirigi-me Ao grande hotel Na movimentada Rua da praia De frente Para o arvoredo Da praça Da alfândega A estalagem Era uma das melhores Do centro Numa insuspeita Cortesia Do crepúsculo Sobretudo Sobretudo Pelos crescentes Cortes De jornalistas Humanos Havia uma proposta De substituir A subjetividade Dos correspondentes Pela frieza Da geração Robótica Jornalismo Eficiente É jornalismo Mecânico E neutro Brandava o industrial Que propunha Tal inovação Ao preencher O cadastro Fui guiado Ao terceiro andar Subindo Pelo apertado Compartimento Içado Por cabos De aço Ao chegarmos Tive dificuldades De deixar O caixão Ferroso Uma vez Que a porta De correr Enguissara Ao finalmente Me libertar Segui Por um longo Corredor Que desembocava Num janelão Em frente A praça Meu quarto Era o último À direita O que garantia Uma vista Privilegiada Do verde Das árvores Todas embelezadas Pelas lamparinas Elétricas Mesmo cansado As ações Do dia seguinte Obcecavam Minha ideia Deitei Minha bagagem Na cama E espalhei Sobre a pequena Mesa de cedro Alocada Ao pé Da janela As prévias Da minha pesquisa E os jornais Que havia comprado Posicionei O monóculo Eletrostático Sobre o glóbulo Direito Para melhor Compreender As relações Que havia Estabelecido Entre a biografia Do doutor E seus Feitos sociais Tratava-se Primeiramente De um artista Cujas ilustrações Premiadas Eram expostas A Dionísio A Dionísio Luizon Em entrevista Posterior Desfizera Dos versos Elegendo-os Juvenis E românticos Por fim Além de sua Atividade Médica Dedicava-se A três projetos Sociais Voltados A zonas Pobres Da cidade Em especial Nos becos Do menino Diabo A medida Que ocorria Aos olhos Por manchetes E reportagens Locais O monóculo Destacava De vermelho Uma litania De epítetos Que novamente Divertiu-me Pela redundância Da verborragia Adjetiva Para o público Luizon Era a encarnada Perfídia Um monstro Demoníaco Saído Dos manuscritos Medievais Que alegrava Editores pífios E aterrorizava Pedagogos morais Ao repousar O monóculo Sobre as pilhas De papéis E pictogramas Circundei a mesa Dirigindo-me A primeira janela Do quarto Um cálice Numa das mãos E a cigarrilha Na outra Com olhos Sonolentos Desviei Do vai-vem Da rua lateral E mirei A indefinição De árvores E relvas Salpicadas Pelos feixes De fogo elétrico Abaixo da vista Carruagens Robóticas Levavam E traziam Os viandantes Noturnos Enquanto Cortesãs Passeavam Atrás delas No meio Das árvores Majestosas Uma figura Solitária Saiu da escuridão Para a luz Do calçadão Iluminado Vestia um corpete Sobre um vestido Rodado De um tecido Negro E pesado Era magra A criatura Com uma pequena Cintura Desenhada Pela roupa De couro E pelo cinturão Metálico Que a envolvia Acima do belo Corpo Emoldurada Por cabelos Lisos E brilhantes Uma face Exótica Indígena Traços Selvagens Pela Morenada De súbito Fazendo-se ver Deixou O rebuliço Das flores Em direção A ordenação Geométrica Da calçada Olhava Para cima Para a fachada Do hotel Para minha Janela Para mim Temeroso Dela E de mim Fechei A cortina Com força Apaguei O cigarro Num monte De cinzas E sorvi O líquido Tinto Ao livrar-me Das roupas Adentrei Na banheira Respirando Fundo Lavei O corpo Deixando Que a água Limpasse A imundice Da rua E a sujeira Do espírito Nu Mergulhei No reino De lençóis Macios Adormecendo Em seguida No meio Da noite Sonhei Que a mulher Que havia Vislumbrado O imaginado Estava Dentro Do quarto Num dos Cantos Escuros Com Só figuras Guia Mal tocada Pelos Feixes De luz Que cortavam O cortinado Das janelas Era Era Bela Górgona Com cabelos De serpente E enamorados Olhos De sangue Glóbulos Capazes De ao quebrar O mais Vigoroso Dos homens Numa Atroz Perversão Onírica Petrificado Eu morria Alegre dos amantes 9 de julho De 1911 Na manhã seguinte Saí para as ações do dia Não sem antes demorar-me ao espelho Para arrumar o terno claro O colete sob medida E a sobrecasaca Que tanto apreciava Se por um lado desejava Que a FG feminil Se apagasse da mente Minha porção libertina Ansiava que o dia Findasse E que a noite E os sonhos Brindasse-me outra vez Com sua visita O reduto jornalístico Do crepúsculo Ficava no agitado Calçadão central Longa rua Por onde desfilavam Homens ricos Mulheres de família Com filhas educadas A francesa E as cocotes Cujos vestidos De cores intensas Contrastavam Com os tecidos Claros das damas Emparedados Todos caminhavam Por entre lojas Cafés E restaurantes Mesclados aos prédios De dois e três andares Que integravam O centro financeiro E comercial Da cidade Ao lado deles O bonde elétrico Passava letárgico Tudo em movimento E tudo congelado E tudo congelado Ao adentrar Na tumultuada redação Vislumbrei o ambiente Que adorava E maldizia No grande saguão Em polvorosa Corriam os escrivões Contínuos Os revisores robóticos Os caixeiros de balcão Que negociavam Preços e prazos Os redatores-chefe Os tipógrafos E os borradores Que gritavam Em irritação fanática Com o chefe de pessoal A respeito de provas Manchadas E ilegíveis Além dos agentes De anúncios Todos com muito Gênio e ideia Apesar de possuírem De fato Pouca ideia E nenhum bril Eram vendedores E só Como em toda redação Fabricavam-se ali Novidades Como velhas Inventam fofocas E velhacos Casos antigos Naquela colmeia Resenhista Copistas E tradutores Escreviam Uns em cima Dos outros Na redação principal Onde as baixas Vendas de hoje Decidem as manchetes Do amanhã Não se podia caminhar Quando as contas batem E a vendagem Descresce É o pandemônio Diariamente Os jornais brasileiros Caçavam informações Sobre compra e venda Contratos assinados Sobre as escrivaninhas públicas E com chavos Realizados Embaixo delas Se tais assuntos Decaiam um pouco Logo se procurava Um novo E sorde Do escândalo Uma denúncia Política Ou policial Um conluio Fedorento Um segredo Antigo E violento Fosse contra Quem fosse Havia na redação De todo o periódico Do tipo Que paga contas E enriquece E enriquece o dono Aqueles Que nomeamos Farejadores Uns contínu Para os assuntos Públicos E diurnos Outros Para os noturnos Porém O festim O festim negro Ocorria Quando as duas Searas Se entrecruzavam Quando respeitáveis E honestas Figuras Políticas Eram flagradas E imundas Casinhas De jogatina E sorde Dos romancetes Havia outros Verdadeiros Artífices Na arte Da maracutaia Noticiosa Que eram donos De uma imaginação Fértil E doente Forjadores De furos Jornalísticos Inexistentes Era uma coletânea Extraordinária De prisões Domiciliares Rituais Demoníacos Orgias Necrófilas E incestuosas Que fariam Até a Gentalha Desmaiar Além de Contratos Daninhos Pendengas Familiares E toda uma Sorte De michordia Fétida Que faria Corar Qualquer Infante Sadio No Enfervescente Lugar Onde a Realidade Era inventada Ao gosto Poeril Do freguês Louison Foi o grande Festejo Do ano Ao redor De seus crimes Orbitavam Os autores Dos jornalecos De plantão Dos romances Baratos Das revistas Ilustradas Censuradas E clandestinas Dos panfletos De esquina Dos anúncios De livraria E de bibliotecas Circulantes Era toda Era toda Uma indústria De desgraças Picuinhas E processos De tudo Aquilo Que aproxima Os homens Das bestas Que Darwin Tanto insistiu Em nos declarar O parentesco Nos jornais Nos jornais Brasileiros Travestida De sábias Ponderações E eloquentes Comparações Revestidas De inéditas E biotres Menções Históricas Ao chegar Procurei Procurei O editor-chefe Da filial Porto Alegrense Mostrei-lhe Minhas credenciais E pedi Acesso Aos arquivos Foi disponibilizada Uma saleta silenciosa Do terceiro andar Longe Da algazarra Da redação Lá chegando Retirei Meu casaco E pedi Ao secretário Café E cinzeiro Após passar os olhos Pelas reportagens Simplórias Repletas De jargões Manchetes Mergulhei No relatório policial Feito por Brito Cândido E sua equipe E enviado Aos jornais Da cidade Para que não Se distanciassem Dos fatos Ao lê-lo Não estranhei As páginas Grudadas Ainda Intocadas Aos jornais Interessava A farsa Não a verdade Notícias reais Não vendem Jornais Cantava o mulato De cima do morro Anexados Ao relatório Estavam fotos Cartas Documentos E diagramas Dos dias E locais Dos crimes Além de Biografias Resumidas Das oito Vítimas Desaparecidas Falava-se A boca Pequeníssima Que o número Era bem maior Havia porém Um óbvio Modus operandi Na escolha Daquelas Pessoas O médico Atentara apenas Contra figuras Notórias Da sociedade Figuras Que compunham Sua própria Camarilha Estética Eram todos Calcasianos Ricos E segundo Relatório policial Possuíam Passagens Discretas Pela polícia Acusações Simplórias Feitas por Serviçais E vizinhos A respeito Dos abusos E da violência Com que tratavam Subalternos Perguntei-me Se não haveria Por trás Dos crimes De Luizon Algum tipo De justiça Social De outra Ordem Cogitei Deixando De lado A preocupação Judiciosa Se não haveria Nos homicídios Certa justiça No meio Da grossa Pasta Do processo Uma fotografia In sépia De Luizon Tratava-se De um Pictograma Antigo Resultante Da primeira Tecnologia De registro De imagem Nele Estudei Com atenção Uma figura De vinte e poucos anos Que dificilmente Seria associada Ao fascínor Alardeado Nos jornais Da nação Na imagem Avermelhada Vestia roupas Escuras Sobre casaca Sobre colete Sobre gravata Sobre camisa branca No bolso direito Do colete Aveludado Uma corrente De prata Levava Um relógio De bolso Na mão direita Uma bengala De cedro Revestida De prata escura Com um rubi Indiano No local Em que a palma Da mão A abraçava Diferente Orden Ordenei Que providenciassem A gravação De uma palestra Dada pelo doutor A Sociedade Porto Alegrense De cultura E estética Mencionada Nos autos Do processo Como exemplo Da frieza E do intelecto Poderoso Do homicida Qualidades Direcionadas A arte De seus crimes Feita Com um cinematógrafo Falante Projetor Acoplado A um fonógrafo Que virara A febre Das casas De variedades A gravação Não estava Relacionada Diretamente Ao caso Porém Daquela Curiosidade Moderna Eu poderia Contemplar O homem Que os jornais Da capital Sulina Denominavam Celerado Viu E monstro Aterrador Ao entrar Na sala escura Ao lado Do pequeno Gabinete No qual Havia Trabalhado Por quase Quatro Horas Lendo E tomando Notas Das informações Sobre Luizon Sentia Acre Fumaça Dos cigarros De palha E dos charutos Argentinos Abri Minha caixeta Prateada De rapé E fechei Os olhos Para melhor Experimentar Seus efeitos Calmantes O secretário Colocou O rolo Da gravação No projetor Após Uma rápida Apresentação Aproximou-se Da imagem Na parede A figura De Luizon Anos Depois Da foto Da juventude Em segundos Perdi-me Na curiosa Palestra Diante de mim Um homem Elegante E diplomático Com um andar Calmo De barba Bem aparada E queixo Erguido E atirado E atirado A plateia Como um meticuloso Ator De teatro Venha todo Aprumado Em direção A tribuna Do auditório Desprendendo Olhares E gestos Sutis Com um grande Botão De esmeralda No centro Da gravata Cinzenta Trazia ao lado A bengala Dando formais Boas noites Ao público Quando começou A falar Sofri novo golpe Projetava-se ali A imagem Que correspondia Aos antigos E moribundos Ideais De um título De doutor Sua voz Pausada E sua Fabulação Eloquente Um pouco Descontrolada Das imagens Em projeção Me feriam Os ouvidos Como apenas A mais Perfeita Sinfonia Era capaz Era um doutor Aquele homem Que resgatava Da humanidade Decaída O pecado Original De sua origem Simiesca Um doutor Que conquistava A audiência Segura De sua Majestade Falando E gesticulando Como um herói Mítico Desses que a vida Insiste Em esfumaçar De nossa imaginação No decorrer De sua fala Não titubeava Discursando Sobre as grandiosas Ideias Que encerrava No cérebro E que ideias Incentivava A plateia Depois de uma Enérgica digressão Histórica Sobre a importância Do saber Luizon Exortava-se Ao público Do valor De se possuir A ciência Da terra A fluidez Dos mares Profundos A clarividência Das estrelas Noturnas Diante de tais Artes Caminharíamos Em direção A bruma Do futuro Fugidil Senti friezas Senti friezas Uma vez que vi Em sua fala O reconhecimento De minhas inquietações E anseios Quanta penetração Quanto amor Que estudo E saber Não lhe eram exigidos Para falar De forma Tão apaixonada Nele Todas as ciências Se aproximavam E confluíam Numa fórmula química De mística realização Nele Todas as matérias Dialogavam Dando origem Ao conhecimento Capaz de enfrentar Todas as quimeras Nele Fluíam como os rios Ao oceano A quiromancia E a matemática A teologia E a física A alquimia E a pintura A fisiologia E a poesia A termoestática E a política internacional É preciso saber tudo E sentir tudo Num vasto E alevantado Projeto existencial Discursava Transmutado em criança Ingênua E sonhadora Reconheci de pronto O que aquele homem Fazia com as palavras Seu porte Sua fala Tiveram sobre os meus sentidos Alcances múltiplos De posse daquele saber Imaginei que as gotas da chuva Afastar-se-iam do meu corpo E que as humilhações De minha classe e etnia Nada mais significariam Diante da realização De tão elevada meta de valor E dignidade Pouco havia a acrescentar Ao término da gravação Imprimiu-se na retina da consciência A constatação de que aquilo que vira Era sobre-humano Por outro lado Horrorizava-me o fato De que Naquele instante Aquele homem Estivesse enjaulado Como fera de circo À espera da execução pública Esgotado Deixei a balbúrdia da redação Depois de um dia em que escrevi Revisei E voltei a escrivinhar O caso Luizon Penetrei na multidão Da rua agitada Sorvendo seus perfumes E sua vívida variedade Tentando obscurecer Da consciência O dia que passei na companhia Daquele estranho homem Na verdade Corrigi no cérebro E também nos escritos O que se dizia dele O que esperaria do amanhã Iria encontrar Cândido Na casa de Luizon Que continuava a ser investigada No dia posterior Visitaria o próprio doutor Na segurança do asilo De alienados Seria ele o louco? Perguntei-me Ou loucos Seriam aqueles Que o aprisionaram Por um breve instante Torci por sua inocência E torci para que eu Heroico Pudesse prová-la Chegando ao grande hotel Fiquei sentado Na bala austrada de ferro Destino final Da longa ascensão Do elevador mecânico No altíssimo Quinto andar Meus olhos Fitavam a vermelhidão Do céu Esconder-se por trás Do escuro Pantanoso Do Guaíba Por alguma razão Não explicada Sofri a morte De todas as minhas certezas Enquanto deixava A fumaça da cigarrilha Penetrar meu corpo Tudo na história Daquele homem A quem Inconfessavelmente Passei a admirar Excitava em minha consciência Recordações antigas Avivando E ativando Imagens Sons E vivências Que desejava apagar Das minhas páginas Pregressas Eram sentimentos Moribundos Semimortos Que vinham Me assombrar Agora Naquela cidade Estrangeira E sublime Abandonando Tais Elocubrações Saí para a noite Buscando Purgação De tudo aquilo Deixei o quarto De hotel Para encontrar A rua Iluminada Pela lua E pelas Lamparinas Eletrostáticas Do início De madrugada Que se anunciava Úmida E abafada Duas carruagens Mecânicas Me ofertavam Serviços Eu as ignorei E segui caminhando Como um vagamundo Noturno Tudo naquelas Paragens urbanas E exóticas Me causava Dúvidas E inquietações Desejos De saber E desejos De contato Sentimentos Raros A pele Endurecida Subi a rua Da ladeira Até a praça Da matriz Passando Pelo teatro São Pedro E pela biblioteca Pública Dois majestosos Templos Que datavam Do segundo Império Evitando os grupos Parados Nas calçadas Compostos De jogadores Prostitutas E larápios Navegava Em passo rápido Coletando Em minha mente Frases Risos Ditos Pilhérias Jargões Calões E chavões Tratava-se Da mesma língua Apesar de suas variações Produzirem Musicalidades Outras Como se eu estivesse Noutro país Talvez Noutro mundo Cruzei a praça Em direção Ao abandonado Templo Do Crucificado Ao fitar Suas torres Acendi Uma cigarrilha E deixei Meu olhar Vagar Na direção Oposta Em direção Às águas Calmas E turvas Do lago Que ornava A margem Escura Segui-me Em aventura Madrugada Dentro Mais corajoso E firme Do que em Qualquer Momento Passado Algo mudava Em mim Uma excitação E uma aventura Que nublavam Os propósitos Racionais E deitavam Lenha Numa fornalha Mais primitiva Eram ruas Avenidas Becos Segredos E eu seguia Pela via Serpenteante Que era ofertada Aos transeuntes Nela Damas belas E feitas Magras E gordas Grandes E pequetitas Quase crianças Vestidas De plumas Sedas E acetinados Um revisitado Câmara Produzindo Agradável Harmonia E um Entra e sai De senhores Bem vestidos Que denunciava O serviço Ali ofertado Negando Minhas defesas Morais Até a véspera Resolutas Adentrei No casarão Reformado No salão Principal Notei O engano Pensei Visitar Um bordel E me vi Numa casa De instigante Elegância Pensei Acessar Um antro De desejos Realizados E me encontrei Transpassado Por um banquete De desejos Sugeridos E intensificados Pensei Que encontraria Mulheres Noturnas De alano Aparente E me vi Enlevado A um palácio De deusas Humanas E não apenas Elas Mas também Ilhes Além de seres Masculino Femininos Numa variedade De cores E estilos Que me deixavam Aturdido E embasbacado Ignorando A escadaria Dupla Que levava As esferas Divinais Escolhi Uma mesa De canto Na borda Do grande salão Dali Observaria Melhor O sacolejo Das ancas Em suas Gloriosas Formas Tons Tons E disposições Era um Voyer De folhetim Encantado Com faces Roupas Vozes Com variedade Humana Apenas disposta Africanas Os jovens Efebos Vestidos A caráter Entremeados As cortesãs E a clientela Chique Sussurravam Nos ouvidos Dos anciãos Desejos Proibidos Convites Sórdidos Prazeres Indescritíveis Quanto As figuras Indefinidas Misóginas E hermafroditas Eram as mais alegres Coloridas E vivas Como se a transposição Dos gêneros Lhes presenteasse De asas etéreas Para flandarem Em columes Por entre os pesados Manequins humanos Tão logo Me sentei Serviram-me um merlô Escuro Meu predileto Como se aquele lugar Fosse também O reino Dos desejos Não revelados Materializados Gostos Inauditos Quando me dei conta Não estava mais sozinho Absorto No espetáculo Que se desvelava Não notei Os dois jovens Que se sentaram Ao meu lado O desconforto Da situação Desenhou-se Em minha face O mais jovem Moreno E de traços Delicados Com cabelos lisos Que lhe caíam Aos olhos Olhou-me Com simpatia E ao notar A origem Da minha apreensão Logo se apresentou Meus cumprimentos Sou Sofieri De Azevedo E este Ao meu camarada Sérgio Pompeu Espero que não te importes De fazermos Te companhia Visto o estabelecimento Estar Sobrelotado Aliviado Disse a eles Que não iria Me demorar Deitei os olhos No segundo sujeito Noiro E também belo Um pouco mais velho Que o adolescente Que me dirigia A palavra antiquada Formavam Um par Interessante Como um Narciso Ousado E um Delicado Hermes Sorvi um gole De vinho E voltei A fitar A movimentação Do grande Aposento De festa Uma vez Que três Imponentes Figuras Femininas Acabavam De entrar Formando grupos Isolados Que as cortejavam São as donas Da casa Disse Sérgio Cariocas De trato E requinte Que há anos Deixaram o rio Depois de uma série De escândalos Para abrir Porto Alegre Esse palacete Alegre De raros De leites E finos Perfumes Supus Engraçada A expressão Que usara Pensando-a Adequada Ao que desfilava Ante meus olhos Os prostíbulos Que eu conhecia Eram cortiços Comparados Com este palácio Exuberante E todas As meretrizes Sombras pálidas E flácidas Se emparelhadas A pujante Beleza Daquela tríade A primeira Das mulheres Era imperiosa Já entrando Na quinta década Sua idade Porém Não apresentava Problema Pois eram Raríssimos Traços Mais fundos E quanto Aos que se Escreviam Em sua face Apenas Reforçavam Sua inteira Formosura E compostura Quanto A elegância E ao porte Cada detalhe Era sutil Fosse do traje Ou do corpo Tudo nela Inspirava Arrequente Arte Beleza E fumava E falava Como se o mundo Ao redor Fosse um quadro E ela O centro Da cena Representada Em acentuadas Tinturas escuras Sorria Blasé Numa lentidão Doce De nobreza Antiga Cobria-lhe O corpo Barroco Um terno Escuro Masculino E monárquico No centro Do salão Outro evento Travestido De mulher Era mulata E devia estar Nos seus Trinta e poucos Anos Tinha um corpo Voluptuoso E exuberante Que transpirava Desejo Suas palavras Núminas afiadas Seus olhares Chamas De incêndio Incontido Seus gestos O pecado original Revivido Fosse ele Qual fosse Tratava-se De um éden De encantos Que transmutava Cavalheiros Em serpentes Caídas Em répteis Demoníacos Que transpunham Fronteiras Selvagens A mulher Sorria Assambava Com os dedos Afetuosos Todo o seu corpo Em sintonia Tinha olhos De fome Olhos De sede Olhos Que prometiam Todos os frutos Do jardim selvagem Do mundo Vestiam Uma saia Rodada De seda Vermelhada E nos pulsos Filhíssimos Missangas Multicoloridas A combinar Com o brilho Dos vítreos Olhos Por fim Finalizando O tríptico Daquele altar Profano A terceira Integrante Era bem Mais jovem Sendo a encarnação Da pureza Imaculada Com o rosto De Botticelli Alocado Num corpo De caravaggio Seus olhos Refletiam O ovo E ao redor Dela Os homens Que não desejavam A elegância Dos anos Ou o desejo Da maturidade E sim A febril Volúpia Da juventude E encontravam Perfeita Companhia Numa rara E doce Tiramia Com os dedos Pequeninos A jovem Coquete Brincava Com seus Amantes Beatos Ora lhes Fazendo perguntas Ou lhes Lançando Respostas Ora lhes Recitando poemas Insanos De amor Ou lhes Cantando Canções De Ninar Tinha os olhos De Vênus Fria Que coroavam A pele pálida Maculada Por umedecidos Lábios Finos Pintados De rosa Acre Aquela Angelical Imagem Puta e pura Um só Tempo Vampira Pitonisa Virgem Estava envolta Em pesado Vestido Circundado De negros Tafetás Era morte E eu me via Namorado Dela Meus olhos Indecisos Não sabiam Em qual direção Olhar E por um Momento Quis fechá-los Com medo De que aquelas Imagens Perfurassem Minhas retinas Eram santas Adoradas Numa onírica Igreja satânica Flock Por bem menos Estourara Com um tiro Os miolos O que faria eu Caso não conseguisse Interromper o fluxo Daquelas imagens Pelo grande Pelo grande salão Do sobrado Pairavam Não sei quantas Essências raras E caras Numa infinitude De cheiros Perfumes E sonoridades Como se a raça Humana Naquela casa Enfeitiçada Fosse um jardim Caótico De plantas Flores E ramagens Florescendo Espontâneo E livre Por instantes Esqueci-me Que estava Num palácio Infamíssimo Surpreso Pela inigualável E inegável Beleza Daquelas pessoas Daqueles lampadários Daqueles sexos Sentia-me Como se todas As coisas Deliciosas Se tivessem Impregnado No arranjo Dos meus sentidos Diluindo-os Num caudal Fervente De Eros Sou fiere Pousar a sua mão Em meu ombro Enquanto Sérgio Recebia em seu colo Um dos jovens Efebos Que se oferecia A ele Toda a cena Fez-me querer Gritar e correr Mas meus membros Impediram-me Entorpecidos Pelo vinho E pela orquestra De perfumes Que se enfileiravam Diante das narinas Intoxicadas Elas são Assustadoras Não? Não sabia o que responder Ao jovem Que agora falava Muito próximo Ao meu ouvido A Miria Diz de história Sobre essas damas Dizem que as três bruxas Fugiram do Rio de Janeiro Depois de inúmeros Crimes sórdidos Um deles envolvendo Um cortiço Que foi incendiado E uma pilha De corpos Machos Quem são essas três mulheres Perguntei ao adolescente velhaco Reunindo forças E concatenando E concatenando ao máximo Mas durante o dia Mas durante o dia Sem pensar Sem pensar Temendo perder E as três bruxas Quase correndo Olhei no útero líquido e frio da banheira, na esperança de um puro esquecimento. Todavia, nem banhos frios, nem cigarros acesos e apagados, nem taças de vinho bebidas, no escoamento do tempo, aplacaram o meu desalento. Em sonhos de ardor e desejo, Leone afagava meu palato com seus lábios proibidos, vertendo a doçura de seu corpo, e Pombinha sussurrava ao meu ouvido versos góticos, românticos, de tirâmbicos, enquanto a própria sentia na trepidação do toque de Leone e desabrochar de todos os seus mecanismos, e tudo isso no ritmo de baiana, que dançava e refundia-se serpente pérsica no vozerio noturno. Na pujança das carnes e dos ácidos lumes, sobre o compassado eixo do gozo, ao passo que eu me derretia, liquefazia-me noite adentro, noite ardendo. Toca Livros, baixe o aplicativo e termine essa história conosco.